Bem claro que não é da minha época, é bem antes. O esporte de marcha de homem era esgrima, equitação. Pois é, e o críquete? O críquete, o críquete, eu só ouvi falar, vi filme, porque eu não era nascida, né, quando eu jogava um críquete. Pois é, as pessoas daquela época, que não é da nossa época, que é o que eu digo, rapidamente tem, claro, sabe, tem que se adaptar aos tempos novos, não tem saída, não tem saída. Mas é bom, sabe, eu acho que hoje tem atividade para todo mundo, né, isso é muito importante. O que você acha de eu começar a lutar boxe? Vou abrir um caminho para as mulheres, se não achar bom. Mas eu não te contei que na época da Gazena eu fui campeão do regimento de boxe, eu fui campeão. Você já contou, mil vezes você já contou. Olha aqui, só por causa dessa ironia, vem cá, quero ver se você aguenta, vem cá, vem cá, vamos lá. E aí, carinho, será que vocês não param de brigar nem um pouquinho, não? E aí, carinho, será que vocês não param de brigar? Essa mesa aqui não está muito próxima ao tatame? Não, não, Paula, eu tenho pressão. De acordo com as regras do esporte, a distância está correta. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus, está me dando um certo nervosinho, viu, por causa desse campeonato. Afinal de contas, tem que sair tudo perfeito, né, o nome da malhação, tudo bem. Não, mas está tudo ótimo, Paula, você não está achando? Olha, é só olhar em volta. Tá assim, está tudo ótimo. Eu tenho certeza de que vai ser um sucesso e de que a minha filha também vai lutar muito bem. Certeza. Quer dizer que ela saiu correndo no meio da luta? Correndo, achei. Que não, ela saiu, foi voando. E sempre que me encontra na rua, chega a mudar de calçada para não falar comigo. Coitada. É, sabe, Tuca, sem querer criticar, é, você assusta. Não, é o seu jeito, assim, sabe, o seu porte, a sua expressão. Eu sei que você também tem defeitos como eu, mas... Não sei, mas é que você assusta a gente antes da gente começar a lutar. Ah, tu não devia pensar assim, não, viu? Tu é das melhores, neguinha. Ah, perto de você, meu irmão. É, porque eu fiquei com raiva de você. Não, porque eu já te achava imbatível. Aí você chegou, conquistou a simpatia da minha mãe, do dado. Não sei, Tuca, você pode até achar a infantilidade minha, mas é porque eu fui a preferida do dado, você chegou a ter... E tu ficou com ciúme? Não, eu não tenho nada com o dado. Não foi o que eu quis dizer. Ciúme de aluna. Ou tem mais alguma coisa rolando? Não, o dado nem olha pra mim, ele me acha uma pirralha. A diferença de idade não é tão grande assim, não, Luísa. Sabia que um dia eu até me maquiei, coloquei um vestido decotado. Não fique com vergonha não, Luísa. Eu logo vi que tu gostava de dado. Mas eu já perdi as esperanças. Entendo. Ele me considera a aluna predileta dele. Mas isso já basta pra mim. Mais uma aguinha de coco? Ah, tá. Miga, traz uma água de coco pra gente. Todo mundo procurando vocês e vocês aqui no fresquinho tomando água de coco? Não enche o saco, garoto, desinfeta. Esqueceram do campeonato? Vamos, meninas, já vai começar, já. O campeonato?